E aí, galerinha do... O negócio é o seguinte, hein? O bagulho é louco. O seguinte... É... Chegar os 300 inscritos aí, tá ligado? Mas vai ter um sorteião do brabo aí. Vai ter o sorteião aí do brabo, tá ligado? Mas tem que chegar os 300 inscritos. Quando chegar os 300 inscritos, mas vai... Fazer o sorteio do brabo. Aquele do brabo, aquele que você fala. Nossa senhora, brabo, hein? Aqui, ele. Entendeu, né? Então, a galerinha, vamos chamar todo mundo aí. Entendeu? Chamar todo mundo. Olha, cachorro, cachorra, papagaia, leitonha. Que aqui é uma que você tiver, hein? Entendeu? Negócio, quem chama mais primeiro, tá ligado? Vai ficar mais da hora. Chega mais rápido, mais rápido. O robux vai chegar mais rápido pra vocês, entendeu? Então, quando chegar mais rápido ainda, Vocês vai ter os robux. Entendeu? E eu tô querendo que chegue logo pra me dar os robux pra vocês, tá ligado? Eu já tenho robux. Robux eu já tenho. Tá ligado? Então é isso aí. Valeu. É... Falou. Tchau.